vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo uma colher de café de sal uma colher de chá de fermento químico para bolo uma colher de sopa de açúcar uma colher de chá de fermento biológico 350 ml de óleo de água que tem 300 vou ver a quantidade que a gente vai usar e vamos colocar o fermento as roupas o fermento e o açúcar água eu deixei 100 ml vamos misturar colocar o sal e a farinha de trigo é um total de água 400 ml de água se precisar da batedeira vamos bater no volume máximo aproximadamente em 5 minutos agora vamos fazer nossa panqueca ó com fogo médio tá vocês deixem esquentar um pouquinho a frigideira não precisa de óleo vamos colocar maravilhoso gente vocês vão simplesmente ir lá ó os o E toda vida que vocês fizerem uma, vocês devem lavar a frigideira para fazer outra novamente, tá? Através da temperatura. Eu simplesmente amei, espero que vocês tenham gostado, obrigado a todos, até o próximo. Olha como fica. Finalizamos o espaço a manteiga para poder servir, tá? Espero que vocês tenham gostado, obrigado a todos, tchau tchau, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.